Não se desespere só porque você não deu certo com uma pessoa. Não se desespere porque todos aqueles teus planos que você fez com ela simplesmente acabou. Não fique triste ou chateado. É uma coisa passageira que talvez tinha que acontecer pra que você aprendesse que de tal forma a vida vai te machucar. Não importa se você se dedicar bastante, não importa se você for aquela pessoa mais brilhante no relacionamento. Então não fique chateado porque acabou. Comece a pensar positivo. E não fique triste por não ter achado aquela pessoa que você tanto sonhou. Uma hora ela aparece. E quando ela aparecer você nem vai ter percebido. Porque ela vai ser tão foda pra você. Que você não vai nem ter tempo pra isso. Então não fique triste, não fique chateado. Porque quando a pessoa acerta a aparecer. Vai mudar sua vida completamente. Então não fique ansioso por não ter conseguido a pessoa que você sempre quis. Uma hora ela aparece. E você vai achar ela. E você vai achar ela. Obrigado.